Boas malta, bem vindos a mais um vlog. Hoje vou abordar um tema que me perguntam bastante no Facebook, nos comentários, identificam-me em bastantes posts, mandam-me bastantes mensagens privadas a perguntar o que é que eu acho de compras, daqueles sites de compras online, de peças, de manutenção geral, reparações, etc. E falam muito no Autodoc. O que é que eu acho do Autodoc? Malta, o Autodoc é um site de peças bastante grande e eles têm de tudo. Se vocês consultarem o site, se não conhecerem, há malta que pode não conhecer esse site. Eu vou deixar na descrição o link e vou tentar meter algures por aqui uma imagem que eu acho que já sei fazer isso. Na minha fraca edição eu acho que já sei fazer isso. Ora, é um site de peças online em que vocês colocam a matrícula do vosso carro. Ele diz-vos logo, ou melhor, separa-vos logo por categorias mecânica, embriagens, travões, chassi, interiores. Separa logo por categorias. O que é que vocês procuram é só ir lá escolher, lista sempre vários produtos da mesma categoria, lista vários produtos e tem lá vários preços e que permite-vos escolher o que é que vocês querem. É um site de confiança, eu já mandei vir algumas coisas, não mandei vir muitas coisas, porque eu consigo bons preços numa casa de peças, num conhecido meu que me dá um grande apoio para o canal e consigo bons preços nele. Mas, já mandei vir várias peças do AutoDoc, mesmo agora com o .gt, já tirei o barro à parede a ver se eles me querem patrocinar algumas peças de reparação, de manutenção que me dava bastante jeito. Não, não, ainda não sou patrocinado por eles, ainda. Eu digo ainda porque eu já mandei o, como costumo dizer, o AutoClan, a ver se cola, se colar, melhor. Se não, digo-vos já que é um site que eu tenho na calha, tenho na calha mandar vir material de lá. Já consultei preços por alto e assim, digamos, por alto, eu consegui uma embreagem a quase metade do preço que tinha arranjado cá fora. Em princípio, o meu carro não irá precisar de embreagem, mas eu já andei a ver, assim, uns preços por alto, embreagens, travões, discos, pastilhas, para fazer um apanhado do que eu penso que irá precisar. E, sem dúvida que no AutoDoc consigo, no bolo, um preço bastante acessível. Mas, notas finais, foi para isso que eu fiz o vídeo. Se é de confiança, é de confiança. Se eu sou patrocinado ainda, não, não sou. Que se quer vir a ser? Quero sim, senhora. Vamos lá ver como é que corre. É de nível difícil, estes sites grandes patrocinarem um youtuber é bastante difícil. Mas, pode ser que corra bem. Mas, assim, sem dúvida é um site de confiança, sem dúvida conseguem bons preços. e respondo aqui à malta toda que me pergunta se vale a pena ou não me mandar vir. Sim, vale. No caso de, pá, têm que ver sempre os preços, como parar preços. Mas, como eles poupam bastante na mão de obra, não têm muitas casas abertas, é uma plataforma gigante online, como poupam na mão de obra, conseguem fazer preços estrondosos. Tá, malta? Fiquem bem, já sabem, os vlogs, o tema escolho eu, Road Talk e Top 5, o tema escolhem vocês. Fiquem bem, um grande abraço, gás! Vá, malta! E agora a vossa parte, se vocês fizerem compras nesse site, ou se já foram clientes, ou se começarem a ser clientes, pá, na descrição, ou melhor, nos textos da vossa compra, metam lá o meu canal, pode ser que eles vejam este vídeo e pode ser que respondam aos meus e-mails de patrocínio, pode ser que eles queiram patrocinar o GT, fica mais em conta. Pode eles patrocinarem uns postãozinhos, e travãozinhos de malha da aço, isso é que era, isso é que era, a gente tinha ali o postãozinho medido acima, era o GT que galume! Tá, malta, fiquem bem, grande abraço!